Opinão pública desta manhã, vamos partir desses discursos das comemorações do 1º de dezembro para falar do atual momento político. Queremos ouvir o seu comentário aos discursos do Presidente da República e do Primeiro-Ministro. Queremos ainda saber como avalia o regresso da celebração do feriado que assinala a restauração da independência. A partir das 11 da manhã, contamos com a sua participação. Podem inscrever-se pelos números do programa 21416 1147 e 21416 1148. E seguimos esta emissão agora com Opinão Pública para analisarmos a reposição do feriado e estas comemorações do 1º de dezembro para abordar o atual momento político. Queremos saber o que achou dos discursos do Primeiro-Ministro, também do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, neste dia em que, como dissemos, se assinala a restauração da independência. Queremos ainda saber como avalia o regresso deste dia feriado depois da eliminação em 2013 pelo governo de Pedro Passos Coelho. Pode participar no programa Opinão Pública através dos números 21416 1147 ou 21416 1148. E para analisarmos os discursos feitos neste dia em que se comemora a restauração da independência, é o nosso convidado, Pedro Cruz, subdiretor de Informação da SIC. Pedro, olá, bom dia. Bom dia. Pedro, vou começar por colocar-te uma pergunta de uma maneira geral. Estes dois discursos, primeiro do Primeiro-Ministro António Costa, depois do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, eram os discursos que se esperariam para um dia como o que hoje se assinala? Sim, porque, desculpa a minha voz, mas é o que se pode arranjar hoje, Marcelo Rebelo de Sousa estava, ele começa por dizer, a primeira frase é, este feriado nunca devia ter sido tirado. E, portanto, a partir daqui é possível dizer tudo. E António Costa, a primeira coisa que fez foi realmente repor estes feriados políticos que foram, portanto, não religiosos, que foram retirados por Pedro Passos Coelho durante o seu governo. E, portanto, os símbolos são aqui muito importantes. O 1º de Dezembro e o 5º de Outubro são dois feriados simbólicos extremamente importantes para os portugueses. Não é que as pessoas hoje vão sair à rua com bandeiras a dizer a viver a independência, mas é importante para um povo, para um coletivo, que estes feriados, estes dias em que conseguimos grandes conquistas sejam recordados. Faz parte da nossa identidade, é como quando tu ouves o hino nacional, ou quando vês a bandeira nacional subir num afto, quer dizer, faz parte de nós, é aquilo que nos distingue dos outros, mais ninguém se arrepia com o hino de Portugal a não ser os portugueses. E, portanto, o facto de nós aqui, e depois há aqui uma diferença, repara, é que o 5º de Outubro, sejamos nós republicanos ou monárquicos, isso é irrelevante, o 5º de Outubro é um feriado que tem a ver com a República, portanto, é a implantação da República. Este feriado, como diz Marcelo Rebelo de Sousa, é um feriado em que estamos todos de acordo. É o feriado de Portugal, é o feriado das portugueses, é o feriado em que voltamos a ser portugueses outra vez, em que deixamos estar debaixo do domínio espanhol, e, portanto, é um feriado transversal. Eu acho que não conheço ninguém que possa criticar o facto do 1º de Dezembro ser feriado. Portanto, acho que Pedro Passos Coelho, quando foi Primeiro-Ministro, foi insensível nesta questão, porque não percebeu a simbologia deste feriado. E António Costa percebe de símbolos, como se nota, portanto, a primeira decisão, das primeiras decisões que ele tomou, foi precisamente restaurar os feriados. Aliás, ele começa o seu discurso também por dizer restauramos o feriado da restauração, que é quase uma chalaça, uma piada, mas é verdade. Portanto, ele restaurou o feriado da restauração e esse restauro devolve símbolos, que são muito importantes. Ou seja, estamos aqui perante dois discursos, quer do Primeiro-Ministro, quer do Presidente da República, que são, entre aspas, uma alfinetada à decisão tomada pelo governo do Pedro Passos Coelho. Sim, claro que sim. António Costa, como era de esperar, era um bocadinho mais duro, vai um bocadinho mais longe, usa até adjetivos pouco simpáticos para o Pedro Passos Coelho, por causa de ter tirado este feriado. Ele até diz, houve quem menosprezasse esta data histórica. Marcelo Rebelo de Sousa arruma aquilo numa frase e diz este feriado nunca devia ter sido tirado. Tirando isso, portanto, do facto de estarem os dois de acordo que este feriado se deve manter e que nunca devia ter sido retirado, os discursos são aquilo que se esperava. Portanto, António Costa a falar num país que é moderno e que está virado para a frente e que tem que ser orgulhado do seu passado, mas tem um futuro para construir. E Marcelo Rebelo de Sousa deixaram um caderno de encargos a António Costa e ele diz que é preciso, obviamente, que Portugal mantenha a sua independência política, mas também que é preciso que mantenha a independência financeira, económica e social. E depois elenca uma série de coisas. É preciso rigor nas contas, é preciso crescimento, é preciso mais emprego. E, portanto, o próprio Marcelo Rebelo de Sousa, fazendo a apologia deste feriado, deixa um caderno de encargos a António Costa. Atenção, porque isto não é só para comemorar a independência, porque o símbolo só não chega. Nós, para sermos um país verdadeiramente independente, do ponto de vista financeiro, económico e social, temos de crescer, temos de ter rigor nas contas, temos de criar mais emprego. E, portanto, de alguma forma ele deixa, põe em cima da cabeça do Primeiro-Ministro uma exigência. Não vale a pena vir só aqui e dizer que isto é muito bonito porque é um símbolo e porque é. Isso já falamos. Mas é preciso, para sermos verdadeiramente independentes em toda a plenitude da palavra, que as coisas corram bem. Ou seja, Pedro, apesar de ter sido um discurso claramente curto e conciso, por parte de Marcelo Rebelo de Sousa, foram deixados ainda assim alguns recados ao governo de António Costa. Claro que sim. Aliás, este Presidente tem estado, como se dizia antes, apropriado, atento e vigilante. Ele não é propriamente... E Marcelo Rebelo de Sousa é uma pessoa bastante inteligente, portanto ele sabe muito bem como é que há de dizer as coisas sem ser assintoso, mas deixando lá o tal caderno de encargos. E, portanto, Marcelo está a vigiar a geringonça, que, aliás, é essa a função do Presidente da República, portanto, vigiar, entre aspas, naturalmente. E, portanto, eles não têm tido, não têm havido entre o Primeiro-Ministro e o Presidente, até agora, grandes conflitos institucionais, ainda bem, é bom que não haja, mas Marcelo António Costa também sabe que está a ser vigiado e que o Presidente da República terá uma palavra a dizer. Se tu reparares nesta questão da Caixa de Salto de Depósitos, que ainda não terminou, porque agora não sabemos quem é o novo administrador, Marcelo só disse uma frase, a lei tem que ser cumprida porque é igual para todos. Não disse mais nada, não precisou de fazer longos discursos, não precisou de discursar, não precisou de... Disse só, a lei é igual para todos e precisa cumprida. Mas, mesmo assim, ouve quem viesse criticar que Marcelo Rebelo de Sousa se pronunciasse sobre este tema. Estou a referir-me, por exemplo, a no Numerar também. Claro que sim, claro que sim, obviamente, mas ele só disse uma frase, que é óbvia, quer dizer, qualquer um de nós dirá, a lei é para ser cumprida e igual para todos. Ele não precisou dizer mais nada. E, se tu reparas, a partir daí fica traçado o destino de António Domingos porque é o próprio governo depois que vem dizer não, não, pois realmente a lei é igual para todos. E, portanto, Marcelo Rebelo de Sousa, tal como hoje, só para você dizer uma frase, este feriado nunca devia ser tirado, há três semanas disse a lei é igual para todos. E, portanto, ele tem sabido muito bem gerir a relação com o governo e com o António Costa, o que é bom, acho eu, porque, de alguma forma, isto também conta a favor de António Costa, que é deixar... distender o país. Eu não sei, em termos económicos, como sabes, não sou especialista, porque temos que ter convidado a Zé Gomes Ferreira para estar aqui, não é? Para dar essa perspectiva da nossa conversa. Não sei se em termos económicos, não sei se estamos melhores ou estamos piores. mas sei que estamos muito mais distendidos. E esta questão dos símbolos é muito importante. Portanto, hoje acho que se respira melhor, e não é porque o governo tenha feito nada de extraordinário, é simplesmente porque deixou de haver alguma pressão que havia, e, portanto, mesmo com o mesmo, ou se calhar menos dinheiro no bolso, em alguns casos, as pessoas estão menos pressionadas. E isso tem muito a ver com a forma que nos gerem. Este dia, o 1º de dezembro, o feriado foi eliminado precisamente com o argumento de que estávamos todos a viver uma grande austeridade e era uma das medidas que deveria ser tomada a bem, precisamente, da economia do país. Isto pode, de alguma maneira, Pedro, significar que estamos também aliviados, de certa forma. Não, não concordo. Sabes porquê? Porque isto é tonto. Não é por eliminares 4 feriados num ano que, de repente, a tua economia se torna mais produtiva. Portanto, isto foi um capricho... Mas foi esse o argumento. Um capricho da Troika, foi um capricho da Troika, é que o Pedro Passos Coelho, como já disse, não teve, acho eu, sensibilidade para perceber o alcance simbólico daquilo que estava a fazer. Devia ter batido o pé. Devia ter dito, não, não vamos cortar feriados nenhum. A Alemanha tem mais feriados que Portugal. Não vamos cortar feriados nenhum. Ponto. Quer dizer, não é por nós trabalharmos todos mais 4 dias no ano. Aliás, nós os dois estamos a trabalhar num feriado. E como nós, imensas pessoas trabalham num feriado. Portanto, não é por haver um feriado, ou menos 4 feriados num ano, que, de repente, a economia vai crescer em níveis extraordinários e nós vemos que não é por aí. E, portanto, Pedro Passos Coelho não soube, não quis, não percebeu, não sei, um dia ele se grá poderá explicar, não soube, não quis perceber a importância que estes símbolos têm, de facto. E, portanto, hoje, nós não ficaremos mais ricos nem mais pobres por celebrar este feriado, mas as pessoas ficam mais distendidas. E isso é bom para a percepção geral que as pessoas têm de si próprias e da sua vida. Acho-me só lembrar, quando Fernando Gomes ganhou a Câmara do Porto, a Câmara do Porto tinha muito dinheiro para gastar. Mas era, o Porto era uma cidade sem autoestima, fechada sobre si própria. E, portanto, ele soube, obviamente com o dinheiro, conhecido a milhado pelo seu antecedor, mas soube, sobretudo, fazer uma coisa que não é material. Que é elevar o espírito dos cidadãos do Porto. E, portanto, a cidade deixou de ser uma cidade acanhada e deprimida e, em 10 anos da sua governação, ele conseguiu fazer uma coisa que é imaterial, que é as pessoas terem orgulho da sua cidade. E isso só se faz com símbolos. Pedro, vamos fazer a nossa primeira pausa na nossa conversa. Vamos dar voz aos espectadores da 5 Notícias, que esta manhã se juntam a nós para dar opinião sobre a reposição deste feriado, 1º de dezembro, dia em que se comemora a restauração da Independência, de 1640. Vamos só ouvir o Lucinda, telespectador da 5 Notícias, que é reformada. Está a ver-nos de Lisboa. Bom dia. Muito bom dia. Eu gostava de manifestar a minha grande alegria ao ver que o passado de Portugal era relembrado com dignidade. Ai do povo que não tenha forças armadas. Ai do povo que não tenha uma soberania para defender o próprio povo. E se nós temos que nos orgulhar de alguma coisa, temos que nos orgulhar do nosso passado. E a família, uma pessoa que estima a sua pátria, está estimando a sua família, está estimando tudo. E fico muito orgulhosa, muito orgulhosa, do discurso do nosso Marcelo Rebelo de Sousa, porque é um homem digno, que não nos deixa envergonhados em nenhumas cerimônias, que sabe os protocolos todos, e que mostra que em Portugal ainda há portugueses. Bom dia e muito obrigada. Muito obrigada a nós, Lucinda, por ter participado neste Opinião Pública, aqui elogiar esta decisão do Governo de António Costa de ter reposto este feriado do dia 1º de Dezembro. Vamos agora até ao Seixal ouvir. Ayres Margarido é reformado. Muito bom dia à sua opinião. Ora, muito bom dia. Bom dia à senhora e bom dia ao painel e ao vosso convidado. Ora bem, eu sobre este dia 1º de Dezembro queria dizer o seguinte. Acho que muito bem, acho que o Governo fez um bom caminho e teve, de facto, uma ideia estrondosa, que foi, de facto, repor alguns feriados que o antigo Governo retirou. Eu não sei porquê que o antigo Governo retirou o 1º de Dezembro. Eu queria dizer, o 1º de Dezembro é um dia assinalado em Portugal, é um dia conhecido quase num mundo onde há portugueses, porque eu lembro-me quando as vezes eram minutos, o tempo da escola. Nós já aprendemos o que era a implantação da República, já aprendemos na primeira linha o que é que era Portugal. E eu, de facto, estou muito feliz, sinto-me muito feliz, por, de facto, este Governo ter reposto o 1º de Dezembro. Porque, de facto, está-nos no coração, está-nos no coração de portugueses, das meninos, estes que, enfim, já com uma certa idade. E também elogio, de facto, o Governo por essa sua opção, não só este feriado, como outros, mas também elogio, de facto, as palavras do Presidente da República. Eu, por felicidade minha, conheço-o pessoalmente. Mas, de facto, é uma pessoa extraordinária, fez um bom discurso, e eu fico muito honrado por, de facto, ter este feriado. Não tem nada a ver com a economia, ou com gastar menos ou gastar mais. É uma coisa que é Portugal. E, portanto, quando está Portugal, nós sabemos que está o nosso coração. E, portanto, elogio o Governo, elogio o Presidente da República, na pessoa do professor Marcelo Rebelo de Sousa, é strondoço. Deixo aqui... Ah, Margarida, e, portanto, pressuponho que tenha sido uma das pessoas que ficou desiludida quando foi eliminado este feriado a partir de 2013. Eu desiludio porque é assim, porque, veja bem, é que nós fomos a ver, nós desde o tempo da escola, nós da minha geração, e até já outros, depois disso, anos 25 de Abril, nós aprendemos na escola já o que é que era a implantação da República, que isso desenvolveu-se na história portuguesa, qualquer coisa de bom, que nós estávamos entreinados e o governo, o antigo governo, retirou o porquê? Quer dizer, a pergunta que a gente faz é porquê? Em prol de quê? Se calhar, se calhar, porquê? Porque queriam economizar mais umas horas aos funcionários, sei lá, ou umas coisas que estão por ali. De facto, acabar com a história, é que eu acho que o antigo governo, quis acabar com um bocado, por algo, um bocadinho para a sua história. Isto é a história do nosso país, é a história que a gente aprendeu, é a história que é o nosso caminho, é a nossa vigência do dia-a-dia, das nossas vidas, no país onde a gente nasceu, tão pequenino, nós já somos tão pequeninos, que deixem ao menos vigorar a história do nosso país. É só isso. Eu deixo-vos um abraço, e um grande abraço para o português, e também aqui, permitam-me com tudo respeito, sem cura política, deixar um abraço ao governo do António Costa pela reposição deste feriado. Muito obrigada, Ars Margarido, pela sua participação neste Opinião Pública da Manhã. Vamos seguir em frente, ouvir outra opinião sobre a reposição deste feriado do 1º de Dezembro, e também sobre o simbolismo desta data, e pedimos também aos espectadores das 5 Notícias que comentem, afinal de contas, os discursos que acabámos de ouvir, quer o discurso do Primeiro-Ministro António Costa, quer o discurso do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, a propósito, precisamente, desta data. Vamos ouvir Joaquim Pinheiro, é reformado e está a ver este programa em Beja. Bom dia. Bom dia para a senhora e para o seu convidado. Estamos a ouvi-lo, sim. Estou completamente de acordo com o discurso do seu convidado. Parece mentira, mas é verdade. Que Deus lhe perdoe. Como é que aqueles senhores tiraram o feriado que diz respeito ao nosso país, à independência do nosso país. Mas eu perdoe-lhes, perdoe-lhes. Perdoando-lhes, eles sobrevivem. Gostei muito, também, do discurso do Dr. António Costa e do Presidente da República. Olhe, estou muito satisfeito por reporem o feriado de 1º de Dezembro, dia da Arrastada Nacional. Bom dia, muito obrigado. Bom dia. Muito obrigado também pela participação neste Opinião Pública. Vamos agora, pertinho até Lisboa, ouvir a opinião de Artur Martins sobre a reposição deste dia feriado e, provavelmente, um comentário aos discursos, quer do Primeiro-Ministro, quer do Presidente da República. Bom dia. Ora, muito bom dia. É um privilégio, mais uma vez, estar a participar na vossa antena desta televisão, que eu admiro e respeito. E todo o vosso painel de jornalistas que são, para mim, consideram, desculpem do meu elogio, mas é realidade, os jornalistas dessa casa serem tão especiais como vocês todos. Ora, a dizer o que é que eu acho. Eu entrei em 1977 para a Companhia Carreiros de Ferro de Lisboa e eu, até hoje, sempre trabalhei todos os feriados. Estou extremamente de acordo com o Sr. Presidente da República, estou extremamente de acordo com o Sr. Primeiro-Ministro, pela primeira vez, desde a última vez que votei na minha vida, estou a confiar nos políticos, votei quando o Sr. General Ramalho de Anos foi Presidente da República, tenho muito orgulho nisso. Precisamente moro mesmo ao lado quase da casa dele e, dizer uma coisa, aquilo que o Sr. Comentador, por isso é que eu apercivo vocês, porque vocês são honestos quando falam esse seu convidado, que aí está, que é uma pessoa que eu admiro também bastante, ele estava a rir e disse uma coisa muito importante. A Alemanha é um dos países que têm mais feriados. Ele, por acaso, esqueceu-se do Brasil, que o Brasil então nem se fala, que o Brasil tem uma porrada de feriados que se tiraram o chapéu. Eu acho que não é pelos feriados que o país, a economia sobe. Eu pergunto, eu neste momento, hoje, estou aqui a participar do programa com vocês, com 57 anos, quase a fazer 57 anos, tenho 56, já não falta muito. É o primeiro feriado da minha vida que estou em casa. Eu acho que sempre és da economia. Como o vosso convidado disse, ele tem toda a razão. Tirar os feriados não se levanta. Não era isso que ia dar a economia ao país. Porque o país trabalha. Como ele acabou de dizer, vocês mesmos, desde que vocês nasceram, eu nunca vi vocês fecharem no feriado. Por isso, eu acho que vamos pensar um pouco no respeito pela dignidade de Portugal. Eu sou patriota, passei alguns tempos no Brasil a trabalhar e a prestar uma homenagem ao meu país e a prestar um carinho grande que o meu país tem, que sou muito patriota. Eu lamento imenso que às vezes governos não me parem um bocadinho e não me pensem. Como o vosso convidado disse, e é verdade, o senhor Passo Coelho não pensou e nem sequer se lembrou um pouco da dignidade da nossa história. Boas festas para vocês. Foi um prazer enorme mais uma vez falar convosco. Arturo Martins, boas festas. Obrigada igualmente. Obrigada também pelos elogios que deixou ao panel de jornalistas da 5 Notícias. O Arturo Martins aqui a deixar a opinião e que está bastante satisfeito pela reposição deste feriado de 1º de Dezembro, o dia em que se comemora a restauração da independência do país em relação a Espanha. Vamos ouvir agora a Ana de Jesus. É funcionária pública e está mais a Norte, em Coimbra. Bom dia. Bom dia, senhora jornalista. Eu queria manifestar a minha opinião relativamente à reposição deste feriado. Penso que foi das coisas mais dignas que este governo pode fazer, entre outras. Considero que o Pedro Passo Coelho tem pouco respeito pela nossa história, pela história de Portugal. E, portanto, um povo que não celebra a sua história é um povo sem história. Um povo sem história é um povo sem memória e este feriado não é um feriado há um dia ou dois, não é um feriado por motivos levianos ou fúteis. É um feriado muito importante. Tem quase cinco séculos de existência e foi preciso vir um governo, desfiado pelo senhor Passos Coelho, para o tirar, para o tirar também de uma forma fútil. Porque, repare, a medida em si não é um pobreza. A medida que ele impunha como importante para o país acabar com os feriados, para haver mais trabalho, isso é tudo cosmética. É a mesma coisa que eu pôr bolas na cara e pôr o mal e depois ainda fica pior do que estava antes. É a mesma coisa. São as medidas de cosmética, como se diz, que o Pedro Passos fazia a pensar que fazia alguma coisa pelo país e ele não fez. Felizmente que ele foi reposto, felizmente que há pessoas de bem. Todos os países de bem têm a sua história. A França celebra a tomada da Bastilha, a Espanha celebra outros e por aí adiante. Porquê é que nós não vemos celebrar um feriado de valor histórico, como é também o de 5 de Outubro? Ana, e quanto aos discursos quer do Primeiro-Ministro, quer do Presidente da República, ouviu algum deles? Ouvi os dois. Gostei imenso do discurso de um e do outro. Acho que focam, como é que enaltecem a alma de Portugal, a alma dos portugueses, das pessoas que vivem neste país e que celebram a história e os acontecimentos e, portanto, a nobreza do discurso focou esses pontos e, portanto, eu diria, como diria um poeta, um fraco rei faz fraco à forte gente. E foi o que foi o Passos Coelho. Ele nunca teve categoria para ser Primeiro-Ministro. Isto é só um pormenor, entre outras coisas. Isto é só um pormenor, enfim, de carisma popular, porque as pessoas não aderiram a esta medida e não viram qualquer significado na retirada deste feriado. Muito pelo contrário. Ele queria era escravizar o povo português. As pessoas têm que celebrar os seus símbolos históricos. Este é um deles. Eu aprendi na escola, senhora jornalista, enfim, não sou assim uma pessoa tão antiga, mas no meu texto de leitura estava. No dia 1 de dezembro de 1640, 40 fidalgos desfiados pelo doutor João Pinto Ribeiro lançaram-se na Redentora Aventura e penetraram no passo onde vivia a Duquesa de Mântua com o Miguel de Vasconcelos que estava escondido no armário de papéis velhos. Este é o do Cureiro, repare. Este é, portanto, há muita nobreza neste ato revolucionário de Portugal para, enfim, para o ato que foi, para o efeito que era, que era espantado de causa, os espanhóis. E, portanto, tem toda a legitimidade e é acolhido por todos, acarinhado por todos que celebremos este feriado, por um motivo que ele tem. Por outro lado, há o paradoxo. Ontem foram-me cá embora aos reis de Espanha e hoje nós celebramos a ida embora a partida deles, enfim. Mas acha que seria estranho comemorar esta data com os reis de Espanha ainda em Portugal? Eu acho que seria, como é que quer dizer, socialmente incorreto, não é? Estar a celebrar a sua vinda quando nós estamos a celebrar hoje. Em dependência. Mas o calendário foi bem escolhido, não é o mesmo dia, por acaso é o dia a seguir, mas o calendário tem estas coisas, não é? Mas não acha aqui nada de impróprio ou de censurável. Os tempos são outros, não é? Os tempos são outros e, portanto, a chora não se apaga. Aliás, neste momento, até passa num canal da televisão, eu penso que não é da concorrência, é deste canal, a série Isabel, em que, eu vejo às vezes, quando posso ou quando vou ver, em que retrata bem o que era aquela época, não é? Na época dos reis católicos, para terem o domínio de Portugal. E eles queriam anexar Portugal, porque, na verdade, Portugal... Muito bem, muito obrigada também pela participação neste Opinion Pública, uma participação que já vai longa, vamos ter de avançar também para ouvir o nosso comentador, o Pedro Cruz, o Diretor de Informação da SIC, e também outros espectadores que querem participar neste Opinion Pública. Pedro, se calhar vou começar por aqui, por esta última nota com a telespectadora Ana de Jesus. Não foi coincidência o facto de estarmos a comemorar esta data e dos reis de Espanha já não estarem em Portugal. Isto deve ter sido assegurado. Não, claro que não foi coincidência. Eu até acho mais interessante, se reparares, o grande jantar de gala em Guimarães, que é a cidade onde nasceu Portugal, portanto, é o berço de nacionalidade. A Marcela Rebelo de Sousa poderia ter levado os reis a qualquer outra cidade de Portugal, por qualquer outra razão, porque, infelizmente, temos muitas cidades que são visitáveis e que são também históricas. E, portanto, ele fez questão de que os reis jantassem em Guimarães, que é a nossa cidade de Berço, e que se fosse embora, obviamente, na véspera da independência, seria totalmente inadequado. Não teria classificação se os reis estivessem... Ou esta tal espectador também dizia, os tempos são outros, mas de qualquer forma seria estranho. Não, mas seria totalmente inadequado que os reis de Espanha estivessem em Portugal hoje, no dia em que nós comemoramos a expulsão dos espanhóis. Portanto, isso não tinha nenhum sentido. Mas, portanto, naturalmente que a Presidência da República, quando organizou esta visita oficial e de Estado dos reis espanhóis... Obviamente que teve isso em conta. Teve isso em conta, naturalmente. E, portanto, mas é o que dizia António Costa no seu discurso, nós não precisamos de ter um ser anti-castelhanos bacocos. Portanto, isso já passou, a história foi como foi, em 1740 as coisas foram como foram, olha, foram como a nossa espectadora Ana de Jesus disse, tiramos o traidor Miguel Vasconcelos pela janela e ficou lá espetado numas lanças e, portanto, Portugal recuperou a sua independência, mas isso foi em 1640. Portanto, estamos num tempo novo, num tempo em que é preciso perceber que o nosso principal mercado é a Espanha e, portanto, nós dependemos muito dos espanhóis. Se há um abanão em Espanha, a nossa economia... As nossas exportações dependem muito dos espanhóis. Exatamente. E, portanto, a nossa economia também depende muito de Espanha. Portanto, se há uma constipação em Espanha, nós podemos ficar também, que olha como eu estou hoje e, portanto, temos que olhar para a frente. Mas era aquilo que eu dizia, se reparaste, todos estes espectadores que ligaram, dizem a mesma coisa. Eu ia falar nisso, eu acho que nunca tive uma opinião pública com tanta unanimidade nos refunemas. Como diz o próprio Marcelo Rebelo de Sousa, isto une-nos a todos, quer dizer, em bom rigor, ninguém pode dizer, ah, eu sou contra... Eu não conheço ninguém que diga eu sou contra o feriado do 1º de Dezembro, quer dizer, é uma coisa, se olhares aqui para os estudantes que estão vendo os nossos colegas operadores de imagem e perguntares, ninguém vai dizer, ah, eu sou contra o 1º de Dezembro, nem lá ninguém que seja contra este feriado. Portanto, é uma coisa que nos une a todos, enquanto portugueses. E foi isso, olha, está ali a Jorge a fazer sinais, a dizer que sim. Foi isso que Passos Coelho não percebeu. Que ao tirar estes feriados, não só não ganhava na economia, como ia mexer numa questão simbólica, que é muito importante. E, portanto, é o que eu dizia, os sentimentos são imateriais. E este sentimento que este feriado nos traz de algum conforto, ele não percebeu isso. Não só não percebeu como hoje o PSD não foi à cerimónia. Eu não sei exatamente porquê, não sei se o José Manuel Mestre explicou isso no início, eu não pude acompanhar o início da cerimónia, acompanhei só os discursos, não sei se houve alguma explicação oficial, mas acho péssimo o PSD não ter ido, porque se não foi pelo feriado ter sido reposto, acho que é uma birra que não tem nenhum sentido. Podia não ir para Passos Coelho, mandava um vice-presidente, líder parlamentar, alguém. Agora, se é por causa de este governo ter reposto o feriado e o PSD ser contra a reposição, acho péssimo, acho que é falta de sentido de Estado e, se quer se diga, alguma falta de patriotismo. Porque o governo anterior tomou as opções que tomou e, olha, ganhou as eleições mesmo assim, e este governo toma as opções que tem que tomar. E, portanto, se é uma birra, acho-te muito mau gosto e lá está, acho que o PSD não percebeu, nem quando tirou o feriado, o que é que estava a fazer, nem percebeu a importância de o reposto. Pedro, de qualquer forma, fica então essa nota. O PSD esteve ausente das comemorações deste 1º dezembro, mas, por exemplo, aqui neste nosso programa no Opinião Pública, o nome de Pedro Passos Coelho foi referido várias vezes e, precisamente, para dizer que tomou uma má opção quando decidiu eliminar este feriado. este feriado. Vamos continuar a ouvir mais algumas opiniões de espectadores das 5 Notícias sobre a reposição deste feriado e também o simbolismo desta data histórica e aquilo que disseram nos discursos quer o Primeiro-Ministro, quer o Presidente da República. Teresa Santos está a ver-nos de Luanda, em Angola, em Médica. Bom dia. Bom dia. Estamos a ouvi-la. Sim, bom dia. Bom dia. Exatamente. Eu falo de Angola apenas para cumprimentar o povo português, o povo português, da mesma forma como quando foi a data da independência de Angola, nós também recebemos os cumprimentos e as saudações de muitos portugueses que vivem em Portugal. Eu sou angolana, mas não posso esquecer que quando estudava a quarta classe, eu aprendi que no dia 1º de dezembro de 1640, 40 conjurados comandados por João Pinto Ribeiro foram ao passo da Ribeira e gritaram liberdade, liberdade, viva João IV. Quer dizer, não sei qualquer coisa como isto, porque os anos já passaram, mas era para dizer que, de facto, o simbolismo de uma independência, da mesma forma que foi importante para nós, os angolanos, conquistarmos a independência, porque também tínhamos sido colonizados pelos portugueses, os portugueses também colonizados celebram hoje a sua independência. Portanto, eu penso que, exatamente pelas boas relações que sempre existiram entre os dois países, Angola e Portugal, eu acho que hoje devia mandar uma saudação, não apenas aos comentários que têm ouvido, aos dirigentes portugueses, mas, sobretudo, ao povo português, que tem sabido manter, apesar de tudo, as boas relações com o povo angolano, com o povo irmão angolano. A cerimónia foi muito bonita, muito, sobretudo, digna. E penso que isso é que é importante, é mantermos a dignidade, porque, como um dos dirigentes disse, Portugal é muito mais do que uma data, Angola também é muito mais do que uma data, e devemos saber ultrapassar aquilo que às vezes nos para, porque há muito mais coisas que nos unem do que aquelas que nos preparam. Estão de estar de parabéns, o povo português. Teresa Santos, muito obrigada. O Opinio Público aqui a receber um telefonema em direto de Luanda, em Angola, para felicitar Portugal por esta data histórica, data que assinala a independência do país. Vamos até a Vila Nova de Gaia, ouvir outra opinião. Tomás Sousa, muito bom dia. Bom dia também para todo o painel. Enfim, eu, de facto, como a senhora anterior falou à médica de Angola, eu suponho que, se não estou errado, em 1640, Miguel de Vasconcelos, daquela história toda, nós aprendemos em Moçambique, eu sou natural de Moçambique, já estou cá em Portugal, 46 anos, o que é, que reside em Portugal. E, entretanto, os feriados, eu era para dizer que os feriados também são bons para a economia. As pessoas vão aos restaurantes, gastam dinheiro, porque pronto, aquele dia não cozinham em casa, gasta-se mais vezes o dinheiro, porque vão passear, e tudo isto gera economia, faz com que a economia, de facto, enfim, avance, porque o amelhar, acho que isto seria, eu achei que, de facto, eu digo sinceramente, eu vi muitos que são PSD, que condenaram, acho que isto é uma atitude, é mais de ideológica, porque o 1º de Dezembro nunca deveria ter sido tirado. E outros feriados, com certeza, Santos e dois feriados, Santos e dois feriados nacionais, e um senhor que falou anteriormente, que disse, e eu recordo, no Brasil, por exemplo, já estive algumas vezes no Brasil, filas de carros que se formam quilómetros e quilómetros, isso aqui são um gasto que faz bem a economia. Por exemplo, as pessoas vão almoçar fora, os restaurantes estão abertos, a economia está a circular, os automóveis circulam muito mais, as pessoas vão passear, têm direito, eu acho que esses dois feriados foram bíblicos do anterior governo, que não rendeu nada, pelo contrário, se calhar até as pessoas que trabalharam, não produziam, se calhar tanto, ou não trabalhariam com tanto gosto, porque estavam a ser quase obrigados naquele dia que deviam estar em casa. Era tudo o que eu queria dizer. Muito obrigado, bom dia. Tomás Sosso, obrigada também por essa outra perspectiva que trouxe sobre este feriado à opinião pública. Vamos ouvir agora a Mónica Silva, está a ver-nos em São Mamé de Infesta. Bom dia. Muito bom dia. Olha, eu concordo com a reposição do feriado, nunca deveria ter sido tirado. Aquele senhor que falou a Esmargarido, ele certamente nem sabe o que é o feriado do 1º de Dezembro, que ele tem sempre a falar na República, na República, na República, e não foi, acho que as pessoas que não estão a falar, que nem sabem o que estão a dizer. Isto foi para tirar os espanhóis, e acho que foi uma data péssima, o Presidente da República ter condenado o rei de Espanha para ficar neste dia. Acho que nós que fomos roubados durante 60 anos por os espanhóis... Mónica Silva, mas os reis de Espanha já não se encontram em Portugal, foram embora ontem, dia 30 de novembro. Mas foram embora ontem. É a proximidade da data, é isso? Ainda assim? Nas vésperas de um feriado tão importante para Portugal, tão importante, de um dia, não é um feriado, um dia histórico para Portugal, conseguimos correr com os espanhóis que não estavam a absorver tudo do que nós tínhamos. Não se fez uma obra, não se fez nada com os reis de Espanha aqui. O nosso ouro ia todo direitinho para a Espanha, tudo que vinha das nossas províncias ultramarinas ia direito para a Espanha. Por isso nós, quem não se sente não é de boa gente. E acho que foi o Presidente da República que fez muito mal nas vésperas deste feriado, deste dia memorável, que é o primeiro de dezembro, ter convidado os reis de Espanha. acho que é uma coisa assim inaudita. Eu era o que me faltava e eu as pessoas espanharem-me, eu depois recebê-los. Eu sei que não foram eles, foram os anos passados deles, mas é uma data simbólica para nós que conseguimos correr dos reis de Espanha daqui e vamos recebê-los com poupa e circunstância. Acho que isso que é de mau gosto, nem parece uma coisa do Sr. Dr. Marcial Rebelo de Sousa. Parece uma coisa assim de uma pessoa que não pensa. Olha, obrigada, desculpe. Obrigada a nós, Mónica. Sílvia ficou aqui registada a indignação desta telespetadora pela proximidade da data da visita dos reis de Espanha a Portugal, que já não se encontrou no país, mas foram embora ontem ao fim do terceiro e último dia da visita de Estado a Portugal. Vamos ouvir outra opinião neste Opinião Pública. António Menano está a ver-nos na Figueira da Foz. Bom dia. Muito bom dia. Eu, na minha idade já bastante avançada, sempre aprendi que nós devemos respeitar os nossos simbos, devemos respeitar o nosso país, porque o passado, sempre passado não há futuro. O que eu quero dizer com isto, uma árvore tem muitas raízes. Se cortarem algumas, a árvore vai secando a pouco e a pouco. Parece-me que foi um pouco o que fizeram o que fez o Governo anterior. Quis tirar umas raízes pensando que a árvore crescia mais. Em termos de economia, quando eu gostava aqui em casa, não era a economia. Era Portugal, era a história, era o sangue, o nosso sangue e as nossas memórias. Quero dizer com isto que estou perfeitamente de acordo com o que disse o Presidente da República, com o que disse o nosso Primeiro-Ministro e com o que a maioria das pessoas disseram. Porque sempre passado não há futuro, como eu já disse, e felizmente que este Governo está a fazer-nos acreditar que é possível um futuro de coexistência, embora as pessoas tenham cada uma a sua ideia e a defendam. quer dizer, quer fazer aqui uma declaração, eu sou um homem de esquerda, sou um velho que os lutou no tempo do antigamente, mas que acredita no futuro de Portugal e acredita que não é acabar com dois, três, quatro dias que nós ficamos melhor, mais ricos. Se na América se homenageia um Peru e se indulta um Peru, se na França se defende a República através da Donada da Bastilha, como é que é possível pensar que isto é algum Halloween ou qualquer coisa desse género? É uma falta de cultura que o senhor Passos Coelho tinha, que é perfeitamente abissável. Eu nem percebo como é que as pessoas puderam parecer o homem primeiro-ministro. Muito obrigado, sim. Foi mais uma opinião registrada no programa. Vamos ouvir Helena Simões, é reformada, está a ver-nos em Lisboa. Bom dia. Muito bom dia. Bom dia. Irei ser um bocadinho discordante, quer dizer, concordo que foi um erro tremendo do Passos Coelho, tirado alguns piados, mas o que eu acho péssimo, de facto, é as pessoas nunca serem capazes de dizer o bem que ele fez ao país, as muitas coisas boas que fez ao país, porque estávamos na situação em que todos sabemos e que, já que se fala tanto em memória, porque é que agora não recordam também algumas coisas boas que ele fez e que foram socialistas que estragaram o país. muitas vezes. Portanto, é assim, não é só atirar pedras às pessoas, como também faz o Presidente da República, que dá sempre uma dicada quando pode, e acho isso péssimo, quer dizer, não acho isso justo. Helena, posso perguntar-lhe se ouviu os discursos esta manhã, quer de António Costa, quer de Marcelo Rebelo de Sousa? Ouviu? Sim, ouvi. O que é que achou? Eu achei que, quer dizer, António Costa acho normal o discurso que fez, ouvi o do Presidente da República que vai dando uma no cravo ou outra na farradura, mas sempre que pode dar uma dicada no passo escolho. Não percebo porquê, não acho justo. Quer dizer, cometeu erros, mas teve muitas coisas boas. E, quer dizer, acho isto um disparate. Não me parece, eu votei no professor Marcelo Rebelo de Sousa, mas, pronto, acho que temos que ser equilibrados, não é termos raiva uns dos outros. Ele ganhou as eleições, não está a governar como se sabe e tudo bem. Agora, também, estão a dizer, isto está tudo ótimo, é tudo fantástico, mas a economia está a crescer menos, não é? E Deus queira que cresça mais e ficaremos todos muito satisfeitos. Mas, valeu-nos Deus, têm medo do Passos Coelho, calma, ele não come ninguém. Era só isto. E muito obrigada pela vossa... Muito obrigada a nós, Helena, também por ter participado neste nosso programa. Vamos agora ouvir Gabriel Gomes, está a ver-nos de Lisboa. Bom dia. Muito bom dia. Bom dia. Estamos a ouvi-lo. Bem, essa questão do feriado, de repor o feriado ou não, tem um assunto insignificante face à situação calamitosa e aberrante que vivemos no nosso país. Nós temos um governo cujo o primeiro-ministro não foi eleito conforme o mando da nossa Constituição. foi nomeado pelo Partido Comunista como primeiro-ministro e temos depois um Presidente da República que até já tinha desistido da corrida eleitoral, que entrou na corrida para capitalizar o descontentamento dos portugueses com a formação deste governo e para ser eleito Presidente da República e que agora está a ter um comportamento não de Presidente da República mas de um ministro de propaganda do governo. É uma situação verdadeiramente aberrante. Marcelo de Alessouza nem tem perfil para ser Presidente da República. ele tinha um programa na televisão no qual fazia críticas em análises políticas com um nível intelectual médio-baixo da cultura falava a correr do título dos livros e dos autores e falava também de futebol. Ele de economia não falava nada porque não percebia nada nem percebe nada de economia e falando de futebol ele de facto tem muito mais perfil para integrar um desses painéis que fala do nosso futebol nas nossas televisões para ser Presidente da República e ele está a autorizar ele não perde uma oportunidade no seu discurso para fazer uma vingança pessoal contra o Dr. Pedro Passos Coelho e o seu convidado também quando ele diz que o Dr. Pedro Passos Coelho não sabia o que estava a fazer quando acabou com o feriado ele justificou porque é que estava a fazer porque o país estava e está ainda numa situação muito difícil economicamente e quando ele diz que o Dr. Pedro Passos Coelho não percebia o que estava a fazer é o Dr. Pedro Passos Coelho e mais 36% do eleitorado que lhe deram vitória nas últimas eleições e este Primeiro-Ministro para salvar a pele da derrota eleitoral aceitou rastejar ideologicamente debaixo do Partido Comunista e debaixo do Bloco de Esquerda aceitando ser Primeiro-Ministro é uma vergonha se fosse o Pedro Passos Coelho toda a gente critica inclusive o Presidente da República a fazer uma coisa dessas e a rastejar perante os gestores da banca como rastejou este Primeiro-Ministro já toda a gente saía à rua os sindicatos e todos os partidos e todos os jornalistas e analistas da CIC saiam à rua certamente a pedir um outro 25 de Abril bom dia muito obrigado já percebemos a sua perspectiva muito obrigada também por ter participado nesta opinião pública que está mesmo mesmo no fim daí ter-lhe cortado a palavra por isso mesmo peço-lhe desculpa ainda queria ouvir mais um comentário do nosso convidado o subdiretor de informação da CIC Pedro Cruz Pedro tivemos uma certa unanimidade neste programa mas estes dois tofenemas vieram quebrar essa unanimidade sim ainda bem a Helena Simões começa por dizer que também achava mal que o feriado tivesse sido retirado porque é o que muitas coisas muitas pessoas muitos eleitores do PST acham portanto foi um erro retirar este feriado em relação e ela disse mais estão sempre a dizer mal de Passos Coelho nunca conseguem dizer bem ele foi muito importante fez muitas coisas boas nós não estamos hoje a analisar aqui os quatro anos e meio e portanto eu peço à Helena e ao Gabriel que percebam que o Opinão Publicadores não é para analisar quatro anos e meio de governo essa análise já foi feita centenas de vezes aqui há de ser feita no futuro e também já me ouviram dizer aqui que sim Pedro Passos Coelho ganhou as eleições e não está a governar portanto isto são só factos nós hoje estamos aqui a discutir e a analisar a reposição do feriado do primeiro dezembro e o simbolismo da data histórica o que isso significa e qual é o símbolo portanto não se trata de dizer bem nem se trata de dizer mal na minha opinião Pedro Passos Coelho não percebeu o alcance simbólico de retirada dos feriados sobretudo deste e como nós hoje ouvimos aqui por esta amostra que não é significativa mas que é representativa as pessoas estão de acordo com a reposição do feriado porque os símbolos são um património imaterial que não é possível quantificar e são para ser mantidos Pedro Cruz muito obrigada pela presença neste Opinão Pública que chega agora ao fim ao meio-dia a informação é atualizada com a Carla Jorge de Carvalho Bom dia Música 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 Obrigado.